Olá, gente! Eu sou a doutora Priscila, sou dermatologista apaixonada por cabelos. Esse é o canal Tudo Sobre Cabelo, então se você gosta desse tema, quer aprender a cuidar melhor dos seus fios, do couro cabeludo, quer deixar eles mais bonitos e saudáveis, não deixe de se inscrever e acompanhar aqui no canal, que toda semana eu trago um vídeo novo aqui pra vocês. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre uma dúvida que eu recebi aqui pelo YouTube, a paciente tem intolerância à lactose, mas me perguntaram de uma forma em geral, intolerância à lactose, intolerância à glúten, será que essas pessoas podem tomar qualquer tipo de vitamina pro cabelo? Tem aumentado muito, né? Essas alterações, essas sensibilidades no nosso organismo e a gente precisa realmente, a paciente que tem intolerância, ter um pouquinho de cuidado com as vitaminas. Muitas vezes, principalmente do glúten, né? Vem descrito ali na embalagem que você não pode consumir o produto, né? A intolerância à lactose, alguns produtos às vezes não têm descrito, mas ficam alerta pra vocês, né? Se você começou a tomar uma vitamina nova e tá sentindo mais sintomas, não tá te fazendo bem, né? Fica em alerta. O que que acontece, né? Então, assim, alguns compostos, eles podem realmente sensibilizar o seu organismo. Tem, gente, por exemplo, um que é muito comum de acontecer, né? Do ferro mesmo. Quando a pessoa precisa de reposição no ferro, seja pela ferritina baixa, por anemia. Pra quem tem intolerância à lactose, né? Ele não faz bem, a pessoa não se sente bem, o ideal é não tomar. Então, uma alternativa seria da gente fazer a reposição, né? Intravenosa, intramuscular. Hoje em dia, a medicina tem evoluído muito nessa parte. Então, por exemplo, aqui na clínica, pros pacientes que têm intolerância ao glúten e lactose, muitas vezes eu prefiro fazer a reposição intravenosa ou intramuscular do que fazer oral, né? Que até a absorção deles muitas vezes é pior. Isso vale pra quem tem outras doenças intestinais, síndrome intestino irritável, doença de Crohn, né? Então, tem algumas alternativas que a parede intestinal, ela fica mais inflamada e isso atrapalha muito a absorção de nutrientes. Tem, gente, outras pessoas que às vezes até têm deficiência de enzimas que atrapalham a absorção. Então, essa medicina dos injetáveis, né? Veio com tudo, na verdade, pra repor os nutrientes de uma forma muito mais eficaz, sem gerar esse agravamento das intolerâncias, que gera muitos sintomas de conforto pros pacientes. Quem aí gostou de saber dessa novidade e se ficou alguma dúvida a mais, coloca aqui pra mim nos comentários também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho